Salve, salve games do YouTube, aqui é que eu vou se falar o Daniel Bittencourt, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de Jogos Park Games, desde já queria pedir a vocês chegarem até aqui no canal não é inscrito, por gentileza se inscreva, já ativa o sininho para não estar perdendo as notificações de nossas lives diariamente, já deixe aquele like maroto para estar ajudando na divulgação dos vídeos, caso queira estar nos apoiando demais, nós temos a opção de seja membro, se tornando membro vocês vão estar ajudando a gente a melhorar nossos equipamentos, vai estar trazendo lives com mais qualidade e até mesmo novos conteúdos, caso queira estar nos apoiando demais, nós temos a opção de ser membro, se tornando membro vocês vão estar ajudando a gente a melhorar nossos equipamentos, vai estar trazendo lives com mais qualidade e até mesmo novos conteúdos, caso queira nos apoiar queira estar ajudando aí via Pix, vocês encontraram nossa chave Pix aí abaixo na descrição, fazendo aí qualquer valor, qualquer doação aí, com certeza vocês vão estar ajudando a gente estar mantendo aí o canal Spark Games e apresentando a vocês o Evolinde, o jogo estará de graça na Epic Games até o dia 27 de outubro às 12 horas, um joguinho bem antigo, uma imagenzinha bem perplexa né, mas cara até vira uma nostalgia né, ou nostalgia, alguma coisa assim, mata a saudade aí da galera porém aqueles jogos antigo em aqueles jogos antigo em pra cá pra quem não tem um PC bom também, uma opção boa, vou fazer um videozinho rápido, né, testar também o jogo, não joguei em off, vamos testar pra ver se presta, a gente gostando aqui a gente pode até trazer videozinhos em pode ser que a gente traga alguns videozinhos e a gente vê até onde a gente consegue chegar pegamos uma espada ó mas ficou alguma coisa pra lá esses joguinhos assim é bom a gente tá explorando né, não é bom a gente simplesmente ir de vez tem coisa que a gente pode tá pegando ó, ó um baú ali pena que tá em inglês, não dá pra saber o que que tá falando, não tem opção de nada aqui não sei se bater nesses matinhos também tem alguma coisa escondido as vezes tem coisas escondidas né, não sei outro baú ali galerinha aqui não tem um PC bom né, uma oportunidade além de tudo gratuita tem uma coisinha ali, talvez é bom quebrar isso aqui pode ser que venha alguma moedinha, sei lá, alguma coisa, algum item sempre bom tá explorando tudo, não ir logo de vez, vamos ver aqui em baixo, não tem nada apareceu dois sataninhos ali tem alguma coisa aqui embaixo, não, não pode ir pra cá vamos nele, deixa eu dar uma volta aqui primeiro, aqui não tem nada não, 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 não ruim é o jeito de bater nos bichos aqui mais um baúzinho galera, tem que explorar tudo cara, não pode ir já de vez não, apesar que também não sei qual é a saída aqui né opa, mudou de cor olha aí não sei se dá alguma coisa, mas vamos derrubando esses arbustruzinhos é uma porrada só, tomou porrada e morreu vamos ver de onde é que vem o continuo, é uma porrada só né, não sei se a gente vai evoluindo mas vocês viram ali que é uma porrada morreu, continuar 2 minutos e 35 da nossa primeira morte 2 minutos, continua daqui boa agora eu tem que ver se eu continuo, eu já passei por aqui foi porque eu voltei né, passei por cima então por exemplo, fez alguma coisa boa, salva lá o joguinho que volta de lá vou fazer um videozinho rápido galera, mas pra mostrar pra vocês é, o joguinho tá de graça na Epic Games então já viu que é uma porradinha só também, fica atento contra isso eita poxa eu não gostei foi o estilo de bater aqui ó aí vou morrer matei que rapariga vocês tem até o dia 27 de outubro às 12 horas passando disso aí opa salve de novo é como eu não sei os lugares, opa mudamos de cor beleza, conseguimos mais um salve esses moncegos que é perigoso hein uma praquinha ali cara, muito bicho aqui tentar evitar os bichos, será que dá pra evitar? tentar evitar os bichos uma praquinha ali, pobre meu inglês, eu não entendo nada tem que ter alguma pedra aqui ó tipo acho que um machado, uma picareta, alguma coisa assim ali em cima tem alguma coisa, tem tô com medo, não vou mentir pra vocês opa, mais um checkpoint isso aqui ataca eita poxa, tartaruga mas tartaruga não, é soldado vou sim o estou a é um estiro de combate que é meio complicado hein vai é É, o estilo de combate, eu vi piscando ali, eu vi piscando, achei que eu teria uma resistência, tem que pegar um machadinho, cara, agora onde é que a gente vai esse machadinho? Machadinho, vamos dar um machadinho pra gente, é isso, é isso, brother, atacar, né? Sete, atacar, só tem uma espada mesmo, oito, será que ganha? Ganhei, olha aí, ainda tem uns boyzinhos, cara, no meio do caminho, hein? Então, galera, pra não ficar um videozinho muito, muito grande, eu vou finalizar por aqui, a gente continua ainda? Vamos terminar esse trechozinho, não sei se é uma sala bônus, outro boyz? Onze Agora eu tenho que pensar o que? Só, eu não sei se é continuar mesmo Opa Vou fazer o seguinte, cara, eu vou fazer uns videozinhos aqui Se eu achar que fica legal, eu posto eles, hein? Eu acho que eu tô com uma vida ali, hein? Sinceramente, eu tô com medo de enfrentar esses bichos daqui Ai Não sei se é isso, hein? ó boa tava com medo não vou mentir para vocês dá para passar aqui não dá para passar galera tem um baú aqui e olha aí pior que a gente já foi para outro lugar que eu nem acho que a gente está num vilarejo hein dá para entrar aqui na casa é aparentemente o joguinho é legal hein 10 minutinhos de vídeo deixa eu ver aqui eu vou finalizar galerinha então lembrando o jogo estará de graça na epic games até o dia 27 de outubro de 2022 às 12 horas da manhã então quem quer garantir o joguinho não perde tempo corre lá e garante o jogo para vocês forte abraço a todos fui e até a próxima e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri